Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Independiente x Huracan Palpite, saiba onde assistir, planejar e jogar 7 barra 2 Independiente e Huracan se enfrentam neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Argentino. Ups para o confronto Clausura, 2 pelo Metropolitano e 3 pela Copa da Liga Argentina, a vantagem fica com o Independiente que venceu 33 jogos contra 13 do Huracan. 23º na parte de baixo da tabela com 21 pontos em 21 jogos, vencendo 4, empatando 9 e perdendo 8, com 20 gols marcados e 26 sofridos venceu apenas um dos últimos 5 jogos 21. A equipe tem 4 vitórias, 7 empates e perdeu 10, marcando 16 gols, e sofrendo 25 na competição até agora Odisbeti 20 anos, estudante de jornalismo e esportista apaixonado, principalmente futebol e basquete. Diz Klaimer. Este site é afiliado e administrado por Odiskaner com, e não tem intenção, de que as informações fornecidas serão usadas para qualquer finalidade ilegal. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Ao continuar a usar este site, você concorda com nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido à mudança do status legal do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico antes de visitar um cassino.